Pra falar de amor, Gustavo Gael Cê é cega, é Mas eu não esperava isso de você Só me fez chorar, me fez sofrer E agora o que é que eu faço pra te tirar da mente? Agora o que é que eu faço pra esquecer da gente? Agora o que é que eu faço, amor? Se eu não consigo mais viver sem seu calor Cê é cego, é Mas é que eu tô na lama Com nosso cachorro e com um litro de cana E pra te esquecer eu já virei só seu da brama Eu tô bebendo mais que uma semana Mas é que eu tô na lama Com nosso cachorro e com um litro de cana E pra te esquecer eu já virei só seu da brama Eu tô bebendo mais que uma semana E agora o que é que eu faço pra te tirar da mente? Agora o que é que eu faço pra esquecer da gente? Agora o que é que eu faço, amor? Se eu não consigo mais viver sem seu calor Cê é cego, é Mas é que eu tô na lama Com nosso cachorro e com um litro de cana E pra te esquecer eu já virei só seu da brama Eu tô bebendo mais que uma semana Mas é que eu tô na lama Com nosso cachorro e com um litro de cana E pra te esquecer eu já virei só seu da brama Eu tô bebendo mais que uma semana É pra tocar no parelhão Gustavo Gael É muito sentimento, amor Eu tô bebendo mais que uma semana Ever Legenda por Sônia Ruberti